Salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Tantantantã, passando Quem tá falando é o Carlinhos E hoje a gente vai tá gravando um carro de um brother Um pouco polêmico Já vou assim, só dar um spoiler de quem é Só pra vocês entenderem Acho que alguns vai saber, mas já vai dar risada Ele não aprendeu, tá? O que que é isso, gente? É, polêmica placa amarela Sim, estamos com ele, o azeitona do Isaac Aqui ó, demorou Demorou, mas chegou a hora De tá gravando aqui Um Fiat 147 Do Isaac Que agora tá entrando num outro estilo Que eu não sei agora que estilo Que o carro do Isaac tá Tá tudo mesmo Tem de tudo Pra quem não sabe, galera O Isaac é o cara que ele anda Com uma pequena metralhadora Uma simulação, né? Assim dizendo Aqui no capô Tá? E ele é um HAT Né? Pode-se dizer que é um HAT? É Um HAT Apesar que agora você tá inventando moda agora de outra coisa, né? Um monte de coisa agora É o que a gente fica vendo na internet e vai montando tudo É, mas tá sério Não tem espaço pra nada mais, né? Não fala isso que a gente tem o do Do lanterna que é cheio de coisa em cima Você tem espaço sim Eu tirei porque ele tá ficando na rua alguns dias, né? Fica alguns dias na rua e eu pego e tiro pra evitar de pegar Pra quem não sabe o que eu tô falando, galera É o seguinte A gente tem o Rafa do lanterna Ele tem um monte de coisa em cima do carro dele aqui Aí o Isaac tá falando que não cabe nada no carro dele Mas cabe sim, viu? Isaac, vamos lá Apresentar pra galera aqui, né? Você e o Isaac, proprietário aqui do Azeitona Quem que é o Azeitona? Fala pra galera Explica pra galera que carro que é esse Que modelo que é esse Que que você já fez nesse carro, não? Esse ele é um... Um Espacio, né? Oito Meia Um das últimas versões Fiz um resgate dele há uns... Vai fazer doze anos Fiz um resgate dele no desmanche E tá comigo aí desde esse tempinho todo Mas você pegou no desmanche? Desmanche Tipo, tava tudo certinho e regularizado, né? Mas não Nada Ele era de Taquaritinga, Brasília Esse carro Tá, resgatou ele das cinzas mesmo Tudo Só tinha o recibo preenchido Fui atrás de proprietária Que moça não quis saber De nada Aí deu Fui aquele jeitinho, né? Vai daqui, vai dali Achei um despachante que fazia na época Gastei dois e oitocentos na época Fazer a documentação Ele tava em processo de fazer a documentação Ele fundiu o motor Aí ficou parado Porque ele não tinha dinheiro pra poder Pagar Fazer o motor, né? Tava fazendo a documentação Aí deu Finalzinho, deu tudo certo Comprei uma sucata do Muno Mas ele tava assim? Vamos te dizer Na pintura dele Como que ele... Como era o estado dele Quando você resgatou esse carro? A pintura dele tava excelente Tava boa? Tava boa Sério? Tava boa Excelente mesmo O carrinho de você colocar a rodinha e... E ser feliz Interiço Interna A interna tava faltando o forro de porta Os bancos do Ford Ka Tá pitado Motor, como você falou Aí você andou Aí acabou Tava cansadinho Mas o crucial Mecânica Mecânica não A estrutura dele tava legal Legal Por isso que eu peguei ele Entendeu? Porque quando eu fui fechar o negócio Com o rapaz do desmancha Eu levei ele pra outra oficina Que eu trabalhava Analisou Coloquei ele no elevador E olhei Tinha só dois podrinhos no assoário Falei Esse é meu carro Mas você já teve 147? Ou assim Você achou ele Falou Meu, já tive É um achado Já sabia o que precisa avaliar nesse carro Já tive Já tive Ah, então menos mal Quando eu mudei pro Jaraguá Eu tinha um 147,79 Aí eu vendi Peguei um 82 E fui pegando Pegando Aí desse 82 Eu peguei esse Que aí o 82 Não tinha documentação Aí eu falei Eu quero pegar um pra me montar E fazer documento E colocar no meu nome Aí foi esse aqui Foi o achado então Que resgatou o mesmo carro Das cinzas Ele já tinha cortado Um desmanche vermelho Há uma semana antes Desse aqui Mesmo modelo Mesmo modelo Nossa Ó galera Então o modelo dele é Oito Oito meia Oito meia Aí a lanterninha dele Traseira Isso A lanterna Não é essa na verdade Ou é essa É original É original Então praticamente É igual Como se fosse a Maduro Esse daqui Que a lanterna da Maduro É igual esse daqui Esse é o C O 47C Aquele Race ali Não tem nada a ver Tá Mas ali é Não tem um monte de coisa Aqui que a gente vai olhando Aí a lanterna muda E a mecânica E o farol É como se fosse o da Maduro Aí já vem o farol A gradezinha Já tudo no padrão Isso E aí Motor Pesado né Também né Olha o tamanho Da bichona aqui Tamanho da metralhadora Aqui Eita Nós Motorzinho é o que 1300 a álcool 1300 a álcool Aí você tem aquele sistema De bombinha injetora De manhã Na pegada de álcool Carra álcool Originalzinho Um sistema original E o câmbio Cinco marchas Do Uno 92 Foi da sucata Que eu comprei Pra colocar nele Tranquilo a relação Fala um pouco Pra galera A relação Nessa adaptação De câmbio Porque muita gente Fica naquela né Pô o carro é 1300 Dá pra colocar Câmbio cinco marchas Dá pra colocar o cinco marchas Fica bom Fica Mas pra quem Costumado pegar Estrada igual Viajei com ele Sentiu uma diferença Entendeu Fala pra galera Viajei com ele Vocês acham que Eu fui meio doido De andar com hot wheels Indo pra Banear O Camboriú Fala pra galera Pra onde você foi Com quantas pessoas Você foi Fala Eu fui pra Bahia Foi eu Minha mulher E meus dois filhos Pra Para Mirim Bahia Quantos km 1450 pra ir 1450 pra voltar Foi de boa Depois vocês acham Que eu fui meio doido De ir pra Banear O Camboriú Mas é que não tem doido A gente tem o Joaquim Que anda com uma carretinha Pra tudo quanto é lado É a inspiração da gente É a inspiração mesmo É uma das pessoas Que incentivou a gente A gente catar os carros E se jogar mesmo E bora que bora Na época que eu tava Programando essa viagem Eu tava assistindo Muito vídeo dele Muito, muito, muito Vídeo dele Então eu falei Meu, eu vou E também tem o nosso amigo Samuca Que foi pra Bahia Também de BR-800 Sim Foi o outro também Foi bem na mesma época Aí depois os caras Também desceram lá Pra Curitiba O Digo sem capô Lanterna com cheio De coisa em cima Também O André deixando roda Perdida por aí Escapando roda Na pista Aí colocou os reforcinhos Pra poder pegar a estrada O dia desse reforço Tem história Tem história Esse foi legal Esse dia foi da hora Inclusive, Jean Fica um sábio Um abraço pra você A gente tem que marcar De novo uma nova remessa De carro Pra gente ir em Arujá Colocar essa barra E pra quem não sabe Galera O Jean Também tem o 147 Ele que fez a barra Dianteira e traseira Do Hot Wheels Tá E esse dia aqui Que o Isaac Colocou o dele A gente foi Quantos carros, Isaac? Foi um monte de gente, né? Foi, acho que Quinze carros, né? Quinze? Quinze Acho que quinze Carros Meu Deus do céu Eu não sabia que era tudo isso, não Mas foi muita gente A gente agendou com o Jean De uma aleira de gente Porque ele também Tava precisando de uma grana Trabalho e tal Aí a gente já juntou O útil agradável De todo mundo precisar das barras E aí a gente já encomendou com ele Foi, né? Foi E muda também, não muda? Muda, é outro carro Eu vim de lá com outro carro Outro carro O que você imaginava De direção Depois que coloca a barra Muda o carro total, né? A minha lá na Bahia Quebrou Mas também eu fui pra roça A traseira quebrou? Quebrou A barra Que colocou na traseira Do meu quebrou Lá na roça Mas também Imagina como que o bichão Não andou, né? Então, ó Motorzinho 1300 Câmbio 5 marchas Tá com a barra Você tá com alguma coisa No reforço embaixo Do quadro? Com o reforço Da adaptações Da 1,4,7 adaptações No chifrão Só no chifrão Que é o principal Fala pra galera Dessa relação desse reforço E o meu vai ter que mexer Que o meu rachou Também? Rachou também Tá igual o meu? Tá aí E chifrão Aí Esse nosso chifre Tá tudo trincado Tá tudo trincado Agora eu vou ter que fazer Esse, fazer o chifrão E comprar o resto do quadro Pra colocar, né? Pra segurar tudo Pra segurar tudo Mas Dá um alerta Porque, galera É o seguinte Pra quem não sabe também O Isaac Ele é proprietário De uma oficina Tá, gente? Qual o bairro que é aqui? Pirituba É o Jaraguá Jaraguá? Jaraguá Aqui, estamos em Jaraguá São Paulo Você que quer mexer no seu Fiat Que quer dicas também O Isaac é mais um amigo Que também tem uma oficina Que mexe com todos os carros Inclusive com o 147 Principalmente porque ele tem É Porque tem um pouco de experiência Só o tasquinho Só o tasquinho Então, ó Estamos aqui na oficina dele Depois eu vou falar um pouco Sobre a oficina Apresentar a oficina O trabalho dele, tá? Então, só pegar um adendo Pra vocês Vocês querem saber Como mexer O que não mexer O Isaac tem experiência Pra falar sobre isso Então O chifrão O reforço É crucial Correto? Tem que ter Tem que ter Se o carro tá com a estrutura boa Tudo Põe o reforço Que vale a pena Que vai manter Vai manter na verdade Vai dar uma vida Vai dar uma vida longa O seu carrinho E você que quer pegar a estrada Começar a pegar a estrada Igual o Isaac Foi pra Bahia Eu que fui pra Balneário Se Deus quiser Vai de novo Vai de novo Se Deus quiser Tá vendo? Coloca galera Coloca esse reforço Que vale a pena Por segurança Tá gente? Pra aguentar O rojão Assim dizendo E aí Isaac Vamos apresentar agora O estético do carro Na parte de fora Essa customização aí Que eu creio que Tem alguns amigos Que já tem esse Isso em alguns carros A gente tem o Lanterna Tem o Digo Você Tem quem mais? Tem um rapaz também Que tem um Lá da Leste Nossa galera Vai fugir o nome Mas tem mais amigos Que tem essa personalização No carro Nessa pegada Hatt Vamos lá Isaac Apresenta aí O Azeitona Né? É Isso aí é o Azeitona Aí no estilo Hatt misturado Né? Aí tem o tubarão Que é do caça Da Segunda Guerra Mundial Ele é Original no documento Ele é verde? Ele é verde Original no documento Ele é verde E aí você já usou O útil agradável De verde dos caças Aí já colocou Aquele bocão A metralhadora Que tem no caça também Também já Né? Falta terminar Aqui tá arriscado Que eu vou fazer O prefixo do avião Que é o P-40 Que é o primeiro caça Que saiu Na Segunda Guerra Mundial Com o adesivo De boca do tubarão De boca Em 1938 Primeiro caça Vai colocar menção Mesmo dos caças Tô vendo que tem Tem uns tiros aqui Né? Olha lá Os adesivos Olha que legal Os tiros Os arranhados O tipo de corte É na pegada Ele tá fazendo É na pegada Dos caças mesmo Né? Muito legal Cara Tá mudando tudo Né? Que antigamente Era pra ser só ratti Né? Mas aí você vai pegando As ideias de fora E aí colocou uma roda Pequena roda Laranja Taluda Tala 8 Colocou tala 8 no carro Ó galera Não sei se vocês viram O vídeo anterior Eu falando sobre a tala do carro Que é do Hot Wheels A tala 8 galera Entendam Ó o tanto que ela fica Pra fora do carro Tá? Ela fica realmente Fora do carro Tá galera? Lembrando que essa roda Dele aqui É Fiat Então o offset dela É o certo É o certo É o original dela Se vocês colocam Uma roda de alumínio Uma roda Né? Diferente Não sendo original Com offset Já original A tendência dela Ficar mais ainda Pra fora Então olha isso Ó Tá? E o lance que eu falei Do pneu Ó É igual como se fosse o dele Ó Tá vendo? O pneu dele é pra dentro Se ele pegasse um pneu Mais largo Ia tá quadradão Então imagina que ia tá aqui Ó Roda pneu tudo junto Aqui ó Dá né? Você e as multas né? Tem que correr de multa É correr de multa né? E você olha Tá certinho Fecho arqueado Certinho Paralama original Paralama original Agora vou Mais pra frente Eu vou colocar o Fender Aqui também Pra dar uma Pra proteger né? Porque ó Também é o tanto de sujeira Que sobe também né? Bastante também É Tô no tudo E aí que mais tem? Tem aqui o carro Um pouco de adesivo né? Da galera por onde passa Vamos ver Tem aqui o nosso Aí aqui ó Galera do rolezinho Aqui daqui ó Onde tu começou Um monte de amigos aí ó Começou por causa desse grupo aqui ó Com certeza Aí o rolezinho Aqui o lanterninha Ó Do lanterna Vamos ver Vamos ver Eu também não conheço esse daqui não Esse cara aqui eu também não conheço não Olha esse cara aqui ó Meu Deus do céu Olha Tá precisando atualizar o braço aqui hein Filho Já tem mais risco hein Tá enganando os outros hein Ó Inspiração de muitos ó Daqui ó Joaquim Já vem um salve pra ele Ei Joaquim Aí ó Aí em cima aquela Pequena personagem Já tá na praia Já vão pegar aqui Ah esse rackzinho aqui Isaac Fala pra galera também Que muita gente pergunta Sobre esses racks desses carros Esse aqui eu Quando eu comprei o carro O antigo dono que vendeu Com o rapaz do desmanche Tinha todas essas peças lá Inclusive esse rack Eu não peguei Eu peguei com ele só o rack Só que eu não peguei o vasculante Que ele ia trocar o vidro E ia colocar o vasculante Só que o original dele é esse Eu também acho bonito o vasculante Mas não queria mexer né Aí você manteve o original Só peguei com ele o rack Mas é o rackzinho Da época sim Porque tem aqueles que vão no teto mesmo Coladinho Mas esse era o da época dele Esse já vem aqui no friso já galera Ele não pega nada no teto Ele fica bem próximo né Porque tem uns que eles são mais altos Aqui no teto Mas esse ficou legal E aí aquela cestinha Pouco original né galera Se alguém deu falta aí ó No carrinho Não sei qual mercado quer não Mas alguém sentiu falta aí ó Aí aqui é um pequeno bagageiro ó Um porta treco Né Vai fazer compra no mercado? Já coloca aqui ó Vai viajar? Coloca a criança aqui ó Ô não é a criança não? Não Achei que fosse a criança Só eu já querendo Eu ia colocar o João ali ó Quando a gente viajou Foi aqui ó Foi aqui? Foi tudo aqui As duas malas antigas que eu tenho lá As duas malas antigas Olha aí ó Porque as malas aí Aqui o porta malas Você foi que viajou com o bandeirão? Não Na época tinha rasgado uma pequenininha que tinha lá Mas ela rasgou na estrada Mas senão você ia com ela Não ia com ela E a bandeira nem tira O meu ratinho também que tava pendurado aqui também ficou pela estrada Tinha um ratinho pendurado na corda ali ó E ó Você tá empurrando ele ó Cuidado viu Você tá sendo filmado tá ó Olha lá o bichão ó Vai tirando Sabe o que que é isso daqui galera? Olha lá o ledzinho Pra iluminar a placa dele ó Vai tirando Olha aqui ó Cadê? Ligou? Olha lá Olha lá Ah vai tirando O bagulho ilumina a placa Essa é de ré Ó Essa daqui é de ré ó Tá vermelha e tudo Agora galera Se vocês gostaram da parte externa do carro Vamos fazer o seguinte Bora mostrar a interna do carro Que eu acho que é Um pouco exótico Ó Licença hein Licença Não Olha lá Adaptou a relação do som Aí como um bom Eita Como um bom fieteiro Aquele marcador de combustível externo né Porque É Se não ninguém Ó Licença hein Vou entrar de tênis Porque aqui a rua tá apertada Se eu deixar essa porta aberta vem algum Ó Aquele marcador básico né Um 47 Que provavelmente passou a mão em algum lugar que foi Nossa um rato Ah Lando que susto Olha Um 47 persegue a pessoa Esse daqui é o que? Esse aí é temperatura Que os 47 não tem no painel né É não tem Isso é bom O luz vermelho aqui já tá nas últimas É Galera Ó Fica uma dica hein Reforça pra mim se eu tô falando errado ou não Se acender alguma coisa aqui Começa a rezar Porque deu ruim Porque deu ruim Principalmente essa aqui né Que é a temperatura É na verdade aqui Aqui não é pra acender nada galera Aqui não é pra acender nada Ó Fica o recado para os desavisados Os coleguinhas que estacionam perto né Da gente É Entendeu? É também É uma boa mesmo né Fica a dica Aí que mais o carro tem Nossa Esse daqui é o que? Um DVD mesmo? É Aí o DVD tá no conserto Que é porque eu uso a câmera de ré Aí a tela é auxiliar do DVD né Tá mas aí é auxiliar Aí tudo funciona Viajou com ela Funcionando Assistindo o vídeo daqui lá Normal É ela tem O fio dela é grande É que tá todo enrolado aqui Aí eu ponho ele aqui assim ó Pra as crianças aí ficarem assistindo o desenho Nossa aí que chique É Vai tirando Achando que o fio tinha coisa E esse brother aqui atrás aqui? Esse aí é o parceiro de viagem Não é o Ted mas é o Puff É o Ted é do 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 Lanterna Do Lanterna Do Rafa Esse aí é o Puff Esse daqui é o brother dele Esse daqui é o Puff ó O Puff e o Lanterna Do Lanterna Ai meu Deus Sai esses caras viu E aqui é barulhenta né É Será? Aqui Nossa Aí bem na Queria ver Da de frente Com alguma viatura Como que ia ser O susto de todo mundo É mas aqui Algumas não tem o botãozinho A minha tem um Tic tac aqui de baixo Aqui Quando nesses casos De viatura próxima Você desliga E não funciona nada Aqui é enfeite Não funciona nada Ah tá Tá E até você explicar Que o focinho de tomada De porco não é tomada Isaac Que você gosta mesmo De confusão E é aquilo né Que banco que é esse daqui Isaac Que você colocou Um no 94 Eu já peguei adaptado Já pro 147 Que tem que adaptar o trilho Tem que adaptar o trilho Só que esse eu já comprei No outro 147 Que aí eu tirei o volante Que o espaço não é esse volante Eu troquei Porque eu queria a buzinha no meio Aí Coloquei esse volante E o banco também Passei pra cá Cara Muito legal Nossa senhora E aquele painelzinho De todo 147 O mais básico possível Não tem tantos elementos aqui Por isso que acaba colocando Esses tipos de relógio Que nós temos também No nosso carro No Hot Wheels Que é aqui no meio Que é do Também tem Marcador de temperatura Tem o RPM Tem pressão de combustível Por causa da bomba E o dele É realmente o que necessita Temperatura e marcador de combustível Que Vietinho Que marca combustível Certo Tá zero Fala aí E queimou Não funciona mais Tá funcionando Estragou a boia de novo É normal Eu nunca vi O que que acontece Nesses Fiat Cara Galera Na moral Você tem Fiat Deixa no comentário aí Seu Fiatinho funciona Marcador de combustível Por quanto tempo funcionou É Funciona Por quanto tempo Está vivo Que você trocou as peças E está funcionando Porque meu É incrível Da galera Ninguém funciona Não funciona O meu Eu fui para aquele evento De aparecida Que teve de clubes Lá Estragou Comprei outra Viajei para a Bahia Tudo E agora nessa mudança De combustível De novo Que eu estava Acabou estragando De novo a boia Mas esse funciona? Não Porque parou lá O tanque Aí ela não funciona Ela começa a baixar Tá vendo? Mas aí estava funcionando Aqui e aqui Os dois Estava funcionando os dois Estava funcionando os dois O painel funciona também Vale a pena colocar Esse daqui do painel? Esse daqui Que muita gente coloca O que você acha Sobre esse marcador? Eu acho uma boa Vale a pena? Vale a pena Vale a pena Ele é bem reguladinho ali Meu, você esquece do painel Por mais que não funcione do painel Dá um jeito de colocar esse galera Coloca escondidinho Onde você vai baixar O meu ficava aqui embaixo O meu ficava pendurado aqui embaixo Coloca no lugar bem discreto Porque você tem uma ideia Porque você vai dar um rolê Você não sabe quanto está gastando? Dá uma olhada no carro Vai olhando Mas o meu Mas o meu No caso O meu é a boia mesmo Que deu pau Que estragou Aí eu vou esperando chegar A boia nova Vou trocar E volta a funcionar os dois O meu funciona o painel E funciona de lá Eu gostei do negócio Para abrir o vidro Daí quebrou Que daí a gente usa mais Cara, mas da hora Isso é louco Meu, lindo demais Nunca tive a chance De entrar aqui no Azeitona A gente sempre está dando rolê Junto E puxa comboio E vai para frente E tem que parar Para resgatar os outros Para resgatar Pegar a roda dos outros Que escapa na rua Ou A gente tem que ir embora Porque a pessoa Passa com a placa amarela Aqui no começo do vídeo O senhor Isaac Não fala nada Galera, é o seguinte É uma história engraçada Vou resumir aqui De forma rápida Saímos para dar um rolê No Fiat lá Como é? Fiat Knight Knight Só modelo Fiat Estávamos lá no posto Do Lago Azul E na saída do Lago Azul Nós com os modelos Fiat 147 Que estávamos representando Estava lá Saiu o comboio Eu acabei saindo antes Mas aí saiu o comboio Digo Quem? André Você Eu O menino da Cityzinha preta Que eu esqueci o nome dele O Breno É isso E o Vini saiu também O Vini saiu também Tem mais uns outros dois Que estavam lá também Que saiu junto com a gente Saiu a galera com os Fiat Mas os Fiat Geralmente você olha assim Não dá nada, né? Mas quando você está andando Com o Digo E com o Isaac E com o Rafa Do Lanterna Que inclusive Rafa Você está devendo um rolê Vem, fio Só está andando de comboza Só largou os Fiat, né? Deixa você, viu, Rafa? Os dois quando andam Chama atenção E o Isaac Ficou por último E o Digo Passou E chamou a atenção Da rodoviária Quando de repente O rodoviário levantou E olhou E ó Eu estava passando Encosta, moço Mas ele encostou Porque estava errado, né, Isaac? Não dá, né? Não dá Não tinha como fazer Tipo assim, né? E todo mundo falou Vai colocar a placa Acabei naquela Vamos sair Quem vai no comboio Quem vai no comboio Chamando o pessoal para sair Acabei esquecendo de tirar a placa Porque realmente eu ia tirar Não ia Acabou Por um vacilo De esquecer De tirar a placa Nem na pressa Isso Acabou não tirando E a placa dianteira Estava amarela E acabou parando E? Tomando a multa De qual valor? 293 reais Então Fico alerta para você Não andar com a sua placa Amarela Está na frente Quando está no evento Beleza Beleza Depois vai sair do evento Galera Não esqueça Tira Tanto a placa amarela Igual eu Que tampo a placa Colocando O logo Do a bordo Tudo mais Então tomem cuidado Em ficar com a placa Tampada E a placa Original dele Está debaixo do banco Com duas chaves Inclusive Desde o evento Está aqui Já que tomar a multa Vamos embora Com a placa amarela Não tem problema não Nossa senhora Viu Esses caras Esses amigos Viu Te falar Falar nada Esses amigos Depois eu que sou o errado Que fica fazendo pipoco Com o carro Gostei da fechadura Curte aí galera Não tem aquele lá Trava não sei o que Quero ver levar Para o carro Vai ter que Colocar o cadeado E é funcional Não é não É funcional Aí galera Detalhe Funciona Porta normal Trava normal Aqui Aqui é o alarme raiz Entendeu Pega o alarme raiz Tem coragem Do alarme raiz Vai tirando Quero ver levar o carro Não leva Não leva Então é isso Apresentamos aí amor Ah nem apresentei Aqui a Amanda Ah gente a Amanda O João João Apresentamos aqui Você é louco Esse daqui Causa viu Quando dá rolê Principalmente fica do bandeirão Ali Que está andando Banderona do Brasil Lá atrás Balangando E a roda amarela Ah e agora Só para finalizar Esse detalhe aqui Que que é isso Está todo mundo vendo O carro meio marcado Você lixou O que que você fez no carro Isso aí é a nova onda do momento Que é o carro de desenho Você vai fazendo os riscos Como se você estivesse fazendo Um rascunho num papel Ainda está em processo de adaptação ainda Tem muita coisa ainda arriscar no carro Tem muita coisa para arriscar ainda Mas olha galera Tem umas crianças aí Para poder fazer os desenhos É No próximo evento Você vai deixar todo mundo assinar No seu carro Vai Vai dando ideia Vai Olha lá galera Aí pegou a caneta Tá galera Aqui é a caneta Aqui ele não pegou lixo não Tá E aí ele está pegando a onda Que está todo mundo Tá numa moda aí A galera pintar os carros Com caneta Vim fazer Marcando Aí ele fez Olha que legal que ficou Deu um destaque no carro Aqui no para-choque Olha o para-choque aqui Olha que legal que ficou Pintou tudo Lanterninha Então fica uma personalização Para vocês estarem fazendo No carro de vocês De boa Simples Quem sabe não vamos fazer no Hot Wheels Não no Hot Wheels não Aí não né Isaac Na Madhu Porque a Amanda gostou da ideia Ela quer fazer na Madhu A gente vai fazer Quem sabe né Madhu A gente vai fazer tudo Primeiro evento da Madhu Todo mundo levar a caneta E assinar na Nossa imagina Aí vai ficar legal hein Funciona? Não Enfeite Essa é enfeite Ah tá Essa é enfeite Essa é enfeite Já tirou né A bobina dessa Coloca a bobina certa né Porque a bobina do MI né Fica a dica Você que quer esfriar a sua bobina Porque é esquenta É um lugar muito legal De deixar ela ó Não dá nada Só não pode pegar chuva só Na chuva você põe um plastiquinho A capinha de chuva Já era Lavou tá novo Já era Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, compartilha Deixe seu comentário aí Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E é isso aí Então é isso galera Mais um vídeo legal Isaac Obrigadão cara Nossa senhora Que isso E agora Próximo vídeo Vamos bater um papo Vamos bater um papo Sobre essa oficina Tá galera Então acompanha aí Vocês querem mais uma oficina Que é especializada Em mexer com o Fiat 147 Podemos dizer assim Porque você tem um E eu creio que você Gosta de mexer também Sabe mexer Não vai estar mexendo Por mexer Então Aguenta aí O próximo vídeo Mais uma indicação De um mecânico top O Isaac Aqui ó Do Azeitona Hatch Você tá doido E é ó E um salve pra galera Hein Da rodagem Chama Tchau Tchau